O vereador Luiz Rossini solicita por meio de uma indicação protocolar da Prefeitura de Campinas a instalação imediata de um ecoponto no Jardim Miriam Moreira da Costa, na zona norte da cidade. O equipamento funciona como um ponto de entrega voluntária de materiais, nos quais a população pode descartar pequenos volumes de recicláveis, resíduos de construção civil e objetos inservíveis, como móveis domésticos. É um equipamento importante para a gestão adequada dos resíduos sólidos da cidade. O ideal é que você tivesse uma rede de ecopontos espalhados pela cidade para cumprir esse papel. E tendo esses locais adequados, a gente espera que o cidadão consciente vá fazer o descarte nesses equipamentos. E aí também libera as praças, áreas públicas para as pessoas poderem plantar, caminhar, melhora o aspecto visual, estético e obviamente também estimula o lazer da população. O Jardim Miriam já possui um movimento de luta pela conservação do meio ambiente, a Associação dos Cuidadores da Área de Proteção Permanente. Partiu dos próprios membros e moradores da região ao gabinete do vereador a demanda de ter um ecoponto à disposição. Uma solução para um problema de grande impacto ambiental, o descarte irregular de materiais. Primeiro que muitas vezes você tem materiais ali que possam contaminar o solo e a partir do solo lençol freático. Também o descarte irregular de alguns tipos de resíduos faz com que haja proliferação de insetos, roedores, vetores que podem até causar problemas de saúde. Escorpiões, baratas, enfim. E isso tudo incomoda e coloca em risco também a saúde da população. Então, se você tiver um local para receber esses resíduos de forma organizada, você evita esses problemas. Para o parlamentar, a participação da comunidade do bairro foi fundamental para que a Câmara possa agora atuar com mais eficiência. São moradores preocupados com as questões ambientais do bairro. Eles querem ver, eles têm uma área de lagoa, tem um parque linear que precisa ser implementado, quer garantir a qualidade das praças públicas e se depararam com um problema que incomoda, que é o fato de haver em alguns locais, terrenos públicos, baldios, o descarte irregular de resíduos. Como eu sou também presidente da Comissão do Meio Ambiente, sou do Partido Verde, essa é uma questão que para nós é muito cara, no sentido que precisa ter um olhar diferenciado. E a partir do momento que chegou a demanda, nós formulamos a indicação, que vai agora para a Secretaria de Serviços Públicos, dentro da Secretaria de Serviços Públicos, a Diretoria de Limpeza Urbana, o DLU, que gerencia ou faz a gestão desses equipamentos. Então, a gente espera que a partir dessa solicitação, sejam desenvolvidos estudos técnicos que justifiquem. A gente tem que identificar o local, o melhor local, tem que priorizar investimentos, que você tem que preparar a área para ser esse ecoponto. E aí E aí E aí